Quem vier à Arena da TV Clube Record neste final de semana aqui no Shopping Recife vai poder conferir com transmissão em HD as Olimpíadas de Londres. Hoje às 3h30, o futebol feminino. Amanhã às 12h45, o futebol e basquete masculinos. Nos dois jogos, a disputa vai ser entre Brasil e China. No domingo, é a vez de Brasil e Angola se enfrentarem no handebol feminino. E ainda vai ter o vôlei das nossas meninas contra a Sérvia. Elas que precisam muito dessa vitória para se manterem firme na competição. Então, corre pra cá. Ciro!